Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a análise da fixação de pena dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Na ação penal 470 foram 25 condenados. Os ministros já fixaram a pena de Marcos Valério e hoje começaram a fixar a pena de Ramon Rollerba. Eles já fixaram a pena de Ramon Rollerba com relação aos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. Falta fixar a pena de Ramon Rollerba com relação aos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O julgamento da ação penal 470 vai ser retomado no próximo dia 8 de novembro, a partir da 1h da tarde. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. Hoje os ministros continuaram a fixar as penas dos condenados na ação penal 470. Ramon Rollerba foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão. Há dois anos e seis meses de reclusão e 100 dias multa por corrupção ativa com relação à Câmara dos Deputados. Há três anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa com relação ao Banco do Brasil. E há três anos, dez meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa por outras duas imputações de peculato. Bom, só uma pequena correção. O retorno da sessão será no dia 7 às 6 horas da tarde. Perdão, às 2 horas da tarde.